Olá minha gente, eu Diego Aventura Faço vídeos de turismo, mas eu gosto também de falar do aplicativo 99 No qual eu faço algumas aventuras E eu vou falar pra vocês agora uma novidade que nem eu mesmo sabia Então, veja nesse vídeo aí uma novidade que agora na 99 tem pra você E é bom pra que você lucre ainda mais E aí, tá curioso pra saber qual novidade é essa? Não, eu não tô nem ansioso Gente, olha, em 2023, principalmente agora em março Apareceu essa novidade Essa novidade, ela é desse jeitinho aqui Então, todo mundo sabe que o passageiro Tinha 4 minutos para cancelar a corrida Por exemplo, quando você vai se deslocar até o passageiro Ele tinha 4 minutos para cancelar Sem ser cobrado nenhuma taxa dele Olha só Mas agora, agora chega a cereja do burro Eu vou trazer pra vocês agora O que há de novidade dentro de todos esses parâmetros que eu falei pra vocês Que eu pontuei agora pra vocês Acontece dessa maneira Eu não sei de onde sai essa grana Se é do passageiro Ou da própria 99 Mas agora, quando o passageiro cancela a viagem Você já tá indo em direção ao destino Você já tá indo em direção dele Porém, mesmo que não passe Não exceda os 4 minutos Você recebe Uma vantagem ainda a 99 Alguns centavos a mais Eu percebi isso hoje Porque quando eu fui Fazer uma corrida Ainda tinha menos de 1 minuto E o passageiro pegou e cancelou Aí eu fiquei assim Poxa, a corrida era boa E agora eu não vou receber nada Porém, veio um dinheiro pra mim Veio ressarcido pra mim um dinheiro E foi da 99 ou do passageiro, né? Aí vai da empresa da 99 E eles sabem onde eles cobram, né? Se cobra metade do passageiro ou metade deles Mas você recebe É isso mesmo Você recebe Mesmo que não passe 4 minutos Porque antes a gente só recebia 3 reais, né? Pela taxa de cancelamento Passando 4 minutos que o passageiro cancelou Agora, gente Você recebe Um dinheirinho a mais E passou 40 segundos E eu recebi 66 centavos a mais Isso já Traz ali um bom senso Isso já acrescenta na minha Na sua grana E é essa dica que eu quero dizer pra vocês Então fique atento Se entrar um dinheirinho a mais O passageiro cancelou a corrida E você já tá indo de encontro a ele Não quebra a cabeça Mesmo que não passou 4 minutos Você recebe Um abonozinho a mais aí Da 99 Quem gostou dessa dica Se inscreva no canal Dê uma olhadinha nos outros vídeos De 99 A aventura também Aqui que eu faço com a minha moto E tamo junto, gente Tchau, gente Tchau, 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 tchau